o pessoal começar mais um vídeo aqui no texas indicator estamos aqui numa propriedade aqui. Ué, nós estamos em Barretos? Ué, o Jeromão tá ali? Ou é o lindo carnaval? Ah, vinha visitar o André Silva, e aí André Silva? Eu também sou youtuber, não sou igual a você. Não, você é o youtuber. Não, como você, não vou tentando. Não, nem tentando, não. Vim me acordar ele oito horas da manhã, né? Não, oito horas não, mas vocês estavam com frio demais, gente. Por quê? Ah, ele tá de bermuda, ele, mano, ele é tudo gasaiado, ó. Como é que tá, Jornal? E aí, tudo bom? Rapaz, olha aí, ó. Olha, gente, olha aqui, ó, o estúdio do André Silva. Tá em construção. Tem construção, casa nova. Aí vai ter um quadro de origina, quer dizer, do Vitinha ali. Ah, isso aqui é José também, né? É, todo José é bom, né? Campeão, né? De juntar em torno, né? Aí, ó. Tá em construção também. Vai ser menino ou menina, já sabe? Entra. Homem? Homem? É. Aqui é o bastidor, não arrumou nada. Mudou pra cá, quantos dias? Não, já faz uns três meses. Não, é quase três meses. Ah, então é relaxado mesmo. Não, mano, tá viajando. É o primeiro domingo, segundo domingo eu tô em casa. Aí, vinte minutos dá no segundo domingo, tá vendo? Aí, tá bom. Aqui, ó, casa, aqui, ó. E aí, não sei o que você... Dona Patrícia. Você é gourmet, você gosta de doce, pega um doce aqui. Não, eu nem gosto de doce. Você gosta. Faz de rolo. O Lavinho que gosta de doce? Doce. Doce. Isso aqui é boa. Aí, ó. Fica à vontade. É, aí, ó. Ficoquinha. Eu gosto, hein? Gosto de dar. Isso é coisa do André. Hum, hum, deixa o saco dele. Ele filma os outros. Sabe o que é ruim? Você fica, ó. E aí, o que é que você fez? Eu não gosto quando fala na cara. Eu que vou falar isso pros outros. É o TV Coisa. É o nosso TV Coisa. Então, tô aqui vingando todos os competidores, colocando... Mas meu nariz é maior que o dele. O Juninho arrumou o nariz dele, não arrumei o meu ainda. Isso aqui é açúcar pra vocês, que eu tomo o adoçante, ó. Ah, virou viado depois e veio pros seus livros. O Patrícia tá grávida. Muito desejo? Ó, eu não, né? Mas o pai, o pai grato tá tendo. Muito desejo. O primeiro foi o... Que história é essa? O quê? Diz que a mulher não tá com desejo, eu sei que fica com desejo? Que desejo, rapaz. Ué, não é verdade? Espera aí, espera aí, espera aí. Fala que quando tem desejo, tem que comer, senão nasce com a cara do desejo, né? Você já ouviu falar essa história. Aí a mulher, não sei. Hã? Não, mas eu faço a parte dela. Ah, ela é o homem da relação, então? Não. Aí você lascou, viu? É, eu conheço, né? Cada ano eles dão uma. Outro tá na minha casa. O que que é? Tu vê ali, André? Do Velocity. Esse aqui é 2020, 2019. Todo ano eles dão uma? Todo ano, todo ano. Tem cinco já, pra coleção. É uma placa do YouTube? Eu vou chegar lá. Eu tô quase. Porta um pouquinho. Porta um pouquinho, assim, né? O YouTube é do que quer dizer. Quando atinge 100 mil seguidores, ele manda uma placa pra mim. Hum, mal demais, ó. Tá entendendo? Não, tá entendendo. Tá entendendo? Que hora que é agora? Oito e pouco. Tem que mostrar isso aqui, ó. Nove horas da manhã. Aí, ó. Eu quero um golinho também, só pra ele se oferecer? Só porque ele é presidente de fé, assim, ou não? Sério, sério. Pelo amor de Deus. Tá me gelando, rapaz? Não, gelando tá quente o uísque. Manda. Tem a opção do uísque e da sopremeza. Ué, parece... Oito e meio da manhã, gente. Pô, pra não dizer que é mentira. Aí, ó. Texto, gente, tá frio. Você não tá entendendo o filtro lá fora. Pra ver, então, ó. Eu e o meu cupom de lavinho aqui, ó. Só pra limpar a gás, né? Uhum. Aí. Muita poeira na estrada, né? O lavo não tá tomando, ó. Ai, ai. Que amor de Deus. A história da foto. Vai. Ficou o finalzinho, Rui. Ah, o finalzinho pode pedir autorização. Só faz de forma. Vai, vai, vai. Finalzinho, Rui. Aí eu entrei debaixo do... Aí eu pedi autorização. Falei que queria ir do outro lado. A mente com... A pessoa que cuida disso com muito custo. Deixou. Aí os cotovelo ralado. Vai aqui. Ralado no bom sentido. Pra tirar foto, tá, gente? Uhum. Aí eu consegui um ângulo. Aí eu pedi pro... Pro cara que mexe com os fogos. Me emprestar um canivete e um tape. Uhum. Eu falei, mas você é fotógrafo? Não é, mano? Aí eu peguei um canivete só. Na plaquinha assim. Uhum. Peguei um tape. Dobrei pra cima o corte que eu fiz. E consegui a foto. Nossa. No ano que tinha planejado. Isso rastejando debaixo de um trem, né? Não. Aí eu já tava um pouquinho fora dele. Porque daí a primeira vez eu fui por baixo. Porque eu não sabia como é que ia ser. Mas na segunda já deu certo. E aí deu certo. Ficou boa a foto, né? Ficou boa mais ou menos, né? Ficou boa mais ou menos, né? Tá meio escuro. O flash não pegou bem. Não falhou. Ficou meio desfocado. Obrigado. Ele tava de... Ele desfoga gostoso. Ele tava de fotógrafo auxiliar. E a foto ficou melhor quando oficial. Mas tudo bem. Não dá nada, não. É hora de dizer tchau. 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 Pô. Posso falar um negócio? Posso falar um negócio rapidinho? Pode que eu vou falar outro. Mas vai se zascar. E eu descobri. Eu tirei um do fundo do baú agora. Então eu acho melhor você ficar quieto. Dá foco? E aí eu tenho outra coisa. Eu lembrei outra coisa da portaria. Mas tá bom. Em 2008 nós tava juntos. É isso? É, nós tava juntos. Pronto. Vendo ameaça com ameaça. Um abraço aí com Deus. Tchau. Obrigado. Fica com quem deve teme. Tchau, Jeromão. Ô bonecão de Olinda. Dá seu carnaval aí dança? Não. Samba, brasileiro. Samba. Hahaha. Hahaha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.